um novo parlamento e constituir um novo governo. Deputado Otid Damus, PT do Rio de Janeiro, eu gostaria que o senhor avaliasse, foi falado muito aqui na questão do momento político. Se esse é o momento político, vai se discutir a mudança do sistema de governo? Não, não acho e vejo, né, colocar-se a questão do parlamentarismo nesse momento, vejo como uma medida oportunista, né. Aliás, nós estamos aqui no Brasil hoje e estamos vendo aqui na Câmara dos Deputados a discussão de emendas constitucionais em relação à reforma política, em relação a uma série de outras questões que a pauta conjuntural está tomando conta de mexidas na Constituição, né. A Constituição é a lei que menos deve se mexer nela, né. É a lei que confere, né, estabilidade a todo ordenamento jurídico. Ora, se diversas questões que podem ser tratadas na legislação inferior começarem a ser tratadas no plano constitucional, aí sim nós viveremos em crise permanente e não politizamos o debate. Eu acho o debate absolutamente democrático, né. Se é parlamentarismo, se é presidencialismo, enfim, eu acho rico esse debate. Eu acho que devemos incentivar, esse debate deve acontecer, mas não deve estar pautado, né, por uma crise momentânea. Ora, é óbvio que essa crise não vai durar para o resto da vida, né. Se falar em crise, se nós nos lembrarmos da Itália, por exemplo, em que diversos, mas diversos, a Itália atravessou o século XX mergulhada em crises no seu sistema, né, que aliás, uma das causas, né, para o fascismo foi isso, né. A instabilidade, né, da... É claro que há outros aspectos históricos que nós não temos tempo aqui de... Mas, é... Crise há em qualquer sistema de governo, né. Agora, acho presidencialismo, né, no país como o Brasil, já historicamente construído a partir do presidencialismo. As duas oportunidades que o povo brasileiro teve, mediante plebiscito, se manifestar, se manifestou fragorosamente a favor do parlamento do presidencialismo. E, entendo eu, né, que em relação ao plebiscito de 1993, presidencialismo e república tornaram-se cláusulas pétreas implícitas. O que é que eu estou querendo dizer com isso, para que o telespectador possa entender? São aquelas cláusulas que não podem ser mexidas nem por emenda constitucional, né, que a Constituição proíbe. Do meu ponto de vista, e eu não estou sozinho nisso, que os diversos outros pensadores do direito também entendem dessa forma, o plebiscito de 1993 inviabiliza, né, que o Congresso Nacional, que o constituinte derivado, mexa na Constituição para estabelecer parlamentarismo, monarquia, enfim. Né, porque em 93 isso já foi decidido. O Daniel Santana, Daniel Tan Seixas de Santana, ele vai na mesma linha, deputado. Ele disse assim, é inadmissível querer a mudança do sistema de governo por meio de uma votação no Congresso Nacional. Apesar de a votação de 93 ser legítima e não deixar dúvida quanto à preferência de quase 70% da população pelo presidencialismo, caso a população seja consultada novamente, não vejo problema. Então ele acha que ainda existe um espaço, mas se houver um novo plebiscito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.